Hoje, no segundo dia do ano, na rua 13, número 909, bairro Chico Mendes, às 20 horas e 30 minutos, a oportunidade de mudança em sua vida. Grande concentração de fé e milagres, com participação especial do homem de Deus, cantor e pregador Eliezer Silva, de Belo Horizonte, com a palavra dos céus para a terra. Venha você e a sua família, é na rua 13, número 909, bairro Chico Mendes, às 20 horas e 30 minutos, Jesus tem uma saída para você. Igreja Madureira, mais que uma igreja, uma família.